Fala pessoal inscrito do canal Mundo da Madeira E para quem não é inscrito que está caindo de paraquedas no canal Seja bem vindo Hoje eu vou mostrar um vídeo sobre A madeira Estamos em um corte raso de volta Madeira grossa, uma madeira de 3 metros Uma madeira, uma árvore dessa chega a pesar mais ou menos acima de mil quilos Muita coisa, peso né Mas a máquina aí dá conta do recado Cozinhela todo o vapor Cozinhela todo o vapor Estamos cortando só as biqueiras Estava lá para o outro lado a noite Até hoje viemos para cá já Essa é uma máquina para quem não conhece Essa aí é um forward 6x6 Na operação Grande Osiel Meu parceiro aí de turno E amigo Amigo da família aí também Cara muito chegado nosso Eu fui receber agora o combustível Devo voltar para a operação de novo Nós estamos em um corte aqui de uma madeira Olha lá Tem aí 19 19 anos aí É uma madeira já bem grossa A madeira aí bem Dá bastante tora Boas aí As toras grossas De 23 a 35 né Cortado com 3 metros Tora de 4 metros aí Que vai para a empresa local aqui Estamos fazendo 4 metros De 23 a 35 E 4 metros fina De 18 a 22 E aí o processo De 8 Aí o rejeito também está dando Processo de 8 a 20 8 a 18 E 18 a 23 E aí tem a madeira rejeito Que sai a madeira mais feia e torta Bifurcada e assim Por aí vai Assim que funciona Entra com a máquina ali Pega duas linhas Duas de cada lado Esse é o porterraso Já foi feito os outros E estamos fazendo os fundos Para prosseguirem com o plantio Já vem vindo o plantio atrás aí Olha lá Sai uma madeira bem parelha Bonita É É madeira de 23 a 34 4 metros 4 e 5 E assim galera Para quem está iniciando aí Não é só chegar na máquina E trabalhar não Tem que estar ligado aí Em madeira Não pode sair madeira errada Já pensou em madeira dessa aqui Sai errado aí Tem que cuidar com o diâmetro Com comprimento Com comprimento E aí qualquer problema aí Que vê que Se for sair madeira errada Tem que chamar o mecânico Tentar resolver o problema Né? Para não cortar madeira errada Senão é desperdiçado a madeira E aí está feito o problema, né? Então é madeira clara, né? Em hipótese alguma pode cortar errado Começou a dar problema Às vezes acontece Começou a dar problema Já tem que parar já O cara tem que estar bem atento Bem atento nessa parte aí Então tem que ter uma grande responsabilidade Não é só embarcar ali na máquina E trabalhar não Tem que ter a sua responsabilidade também Cuidar aí do equipamento E cuidar das medidas, né? Ficar tudo dentro do combinado Do, 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 do It's alright Do, 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 do Valeu Mais um vídeo aí concluído Obrigado a todos que estão na Que estão inscritos no canal Quem está chegando aí Seja bem-vindo no canal Deixe seu like Se inscreve no canal Pode comentar aí Fazer pergunta Para tentar responder Para ajudar aí Quem está iniciando E para quem não conhece, né? Então Sinta a ser vontade, beleza? Um abraço Até o próximo vídeo Ah, no próximo vídeo Quero falar um pouco mais Sobre os sortimentos da madeira, né? Comprimento Madeiras aí Que a gente faz, hein? Umas imagens bem bacanas Beleza? Até mais, então Fique com Deus E até a próxima Um abraço Fique com Deus Fique com Deus